Tranquilos pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aí de volta a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez aqui vai ser um vídeo um pouco diferente, né? Faltando menos de um dia aí para o final de ano. Esse vídeo vai sair no dia 31, tá? Antes aí da virada de ano. Mas primeiramente, né? Antes de começar o vídeo, quero estar agradecendo a cada um de vocês, tá? Então nesse vídeo a gente vai conversar um pouco e vou mostrar a minha conta, né? Eu sei que a galera quer muito conhecer aqui a minha conta. Como eu comecei a jogar, né? Por que eu comecei a jogar também One Piece. Então nada melhor do que a gente estar começando o vídeo assim, né? Estar agradecendo vocês também, primeiramente, também, novamente, né? E agradecer muito mesmo porque, querendo ou não, vocês fazem parte aqui do canal, né? Quem apoia aqui realmente o canal, o conteúdo, sabe o quanto é difícil gravar vídeo no celular, né? Principalmente agora, né? Que a gente acaba baixando vários aplicativos de edição, né? E acaba não sobrando tanta memória, né? Por isso que eu acabo não trazendo tantos jogos assim no canal, né? Por conta aí do celular. Mas em 2024, né? Tá chegando aí. Com certeza vai ter muitas mudanças aí bacanas pra vocês, tá? Então esse aqui é o recado, né? Quero desejar aí boas festas pra vocês e bora aí começar o vídeo. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, né? O One Piece Bolt Rush já é um jogo bem antigo, tá? Já é bem antigo realmente, né, pessoal? Então, assim, eu comecei a jogar, né, realmente em 2022 quando chegou aí o banner do Shanks. E até hoje, ó, eu estou jogando, né? Tanto que já tá aqui a minha conta, né? Nível 47, se acaso você quiser, tá adicionando, né? Tá beleza, tô aceitando todo mundo aqui. E por conta disso, pessoal, eu acabei viciando muito no One Piece Bolt Rush, tá? Não só pelo jogo, mas também pelo anime, tá? Eu não acompanhava muito o anime, né? Quem era das antigas aqui do canal sabe que eu jogava mais aí o My Hero Academia, né? Infelizmente o jogo tá bem abandonado, né? A empresa não dá aquela atenção. Mas eu pretendo um dia trazer vídeo desse jogo, né? Depender aí do meu celular, né? Só na força do ódio, né, rapaziada? Porque o celular aqui já não tá aguentando mais nada. Mas, enfim, né? Depois disso, eu acabei conhecendo aí o One Piece Bolt Rush, né? Depois que eu acabei saindo aí do My Hero, né? Não abandonei o jogo, né? Realmente o My Hero foi o início aqui do canal, né? E agradecer novamente, né? Quem é das antigas também e também vem pelo My Hero, né? Gosta do conteúdo realmente. E aí eu acabei chegando ao One Piece Bolt Rush, pessoal. Que eu acabei aí jogando. Eu já tive diversas contas, tá, pessoal? Essa aqui é a minha conta. Eu já falei até pra vocês, né? Antigamente. Tem até um vídeo aqui no canal, né? Se vocês quiserem ver o outro vídeo da conta. Então, eu tive uma conta com o Tim ou o Roger, né? Um personagem que eu queria muito. E eu tava jogando bem no início, né? Então, assim, eu acabei perdendo aquela conta. Porque não era salva, né? Aquela conta era com o ID, né? Você tem aquele lugar ali. E essa conta aqui era a minha bem flopada, né? Eu não gostava muito dela. Porque ela tava linkada com o Face, tá? Então, assim, eu acabei ficando com essa conta, né? Depois que eu perdi a outra. Eu tava zerado, tá, pessoal? Não tinha diamante. Não tinha nada. Então, eu fui ao decorrer do jogo, né? Fui aí economizando. Então, o meu primeiro personagem, ó. Como vocês podem ver, né? Esses aqui são o mais comum, né? De vocês estarem pegando. Foi aí, primeiramente, né? O personagem do Lau de lojinha. E, claro, depois aí pegamos aí o Ruivo, né? O Shunk. Então, assim, pessoal. Esse vídeo não vai ter muita edição, né? Mas a gente trocando uma ideia, tá? Então, aqui a gente acabou pegando aí o Shunk, né? Do filme Red. Eu peguei só uma cópia, né? Durante esse tempo aí com o personagem. Eu acabei colocando ele no nível 100, né? Que é deixar ali na esteira tranquilão, tá? E nisso aqui, pessoal. Eu acabei pegando diamante, né? Fui economizando. Eu peguei também o Luffy aí do filme Red, né? Que ele é de evento. E vocês sabem, né? Personagem de filme de evento demora pra chegar no jogo. Então, eu já peguei ele no nível 100 e foi praticamente o meu primeiro personagem a estar colocando no booster, né? Que é você estar enlupando ali os personagens. Depois disso, pessoal, eu acabei pegando diversos personagens. Eu vou mostrar aqui os mais importantes, tá? Que a galera quer saber aqui, tá? Então, depois disso, eu acabei pegando o Kid. Esse aqui são os personagens mais recentes que eu peguei na conta, né? Desde que eu comecei o jogo, tá? Então, pegamos o Kid, pegamos aí o Doflamingo, a Uchi. Pegamos também aí o Barba Branca, né? Já que ele é um personagem mais antigo. E os mais importantes, né? Realmente, é que eles estão um pouco mais pra cima aqui. Vamos tá subindo aqui, ó. Foi o Kaido, né? O Kaido Runner aí. Ele custou mais ou menos, né? 3.500 diamantes, né? Então, foi um personagem bem raro, assim, digamos, né? De pegar. Porque a chance de você pegar um personagem nessa altura ali, com poucos diamantes, é triste, né? A não ser que você tenha muita sorte e você consegue pegar todos os banners, né? Mas, enfim, pegamos aí o Kaidão. Depois aí, a gente pegou a Boa Hancock, né? Que foi uma personagem que eu queria muito. E lembrando, né? Que também o Kaido, eu peguei uma cópia dele e já está nível 100. E junto agora, né? Eu tô tentando colocar a minha Boa Hancock no nível 100, tá? E além disso, né? Pegamos aí a Boa Hancock e pegamos o personagem do Sabo na lojinha. Queria muito ele, né? Um personagem de filme que vale a pena o investimento, né? Um personagem de filme, tá? Depois disso, pegamos aí o King e o Péros Péros, né? Que são dois personagens aí bem interessantes, né? Depois aí do King V1, chegou aí o King V2, né? Que é o Albertson Máscara e é um dos melhores personagens de Bonte Fetival. Se você tem ele, é muito bom, tá? Então vale a pena jogar, tá? Depois disso, eu acabei pegando aqui o personagem de lojinha, né? A Nami aqui e também o Aokiji, né? O personagem de lojinha. E daí a gente foi subindo e pegamos aí o Luffy, né? O Rei dos Piratas. É um personagem que eu acho muito da hora. Não tô jogando muito com ele, mas é um personagem que tem duas habilidades, né? Ele vira aí o Bond Man e também o Snake Man, né? Que ele tem de Runner e também Atacante, né? Deixa eu ver aqui. É Atacante também. Então é os dois Atacantes aqui. Então é bem legal. Atacante e Runner, na verdade, tá? Então foi um personagem bem legal. Peguei uma cópia dele e fui aí colocando na esteira. A partir disso, pessoal, pegamos aí o Lau, né? O Lau normalzinho. Eu acho muito da hora a gameplay desse Lau. Tanto que eu gastei até mesmo diamante pra pegar o Lau e o Kid, né? Que são dois personagens em um. E depois, né? A gente foi subindo e a gente acabou pegando aí a Yamato Hibida. Uma personagem bem cara também, né? Então a gente acabou pegando uma cópia e já está nível 80. Eu vou estar mostrando também a minha rotina de jogo, né? Então é bem bacana aqui, tá? Então a gente acaba deixando os personagens na esteira. No decoy aqui a gente não pegou muito personagem interessante. Mas aqui é agora, pessoal. Pegamos aí o Luffy Gear 5 e também peguei a Yamato com 50 diamantes, né? Infelizmente, eu acho que eu não gravei o assunto da Yamato, né? Foi uns 50 diamantes ali, né? Gastei à toa ali e eu acabei pegando. O Luffy eu acabei pegando duas cópias dele, mais ou menos, né? Por conta aí dos cristais, né? Que eu acabei trocando na lojinha. E daí agora ele está nível 100. Claro que, né? Não está muito bom aqui. Mas precisa melhorar, tá? Então a gente acabou pegando aí o Luffy e também a Yamato Running, né? Que é a primeira versão dela, né? E agora hoje em dia ela não está tão jogável, né? Mas pelo menos por coleção é interessante. E no decorrer aqui, né? Depois a gente acabou subindo aqui e foram os personagens mais recentes aí que a gente pegou no banner do Kid e do Lau. E também peguei aí o Sanji, né? Que eu queria muito, meu primeiro personagem com o Dança de Clores, né? Claro que também está nível 60. Não dá para brincar ali na ranqueada, né? Porque vai perder fácil aí os personagens. Bom, pessoal. Muitas dúvidas de vocês têm aqui sobre o jogo, né? O One Piece Bolt Rush. Como que eu comecei a jogar, né? Como que eu conheci realmente o One Piece. Basicamente, pessoal, na live, né? O que eu fazia aí de My Hero. A galera pedia muito para eu estar assistindo One Piece. Eu já conheci a obra já faz um bom tempo. Porém, vocês sabem que é mil episódios, né, pessoal? Então é bem cansativo. Então, no ano retrasado, né? Mais ou menos. Eu acho que foi ano retrasado que eu comecei... É, foi bem ali no banner do Shanks, isso. Que eu comecei a assistir One Piece, né? Desde o primeiro episódio ali dublado. E depois eu comecei a ver legendado. E agora eu já estou no episódio semanais aí de One Piece, né? Acompanhando o mangá, né? Para quem está vendo o mangá. Não vou dar spoiler, né? Porque vai estragar a experiência de vocês. Mas eu recomendo muito, tá, pessoal? Depois disso, eu acabei pesquisando aí sobre o One Piece Bolt Rush. Por mais que ele não é um jogo local, né? Localizado aqui no Brasil, né? Um servidor para a gente. Mas é um jogo que você se diverte muito. Principalmente que você pode estar colecionando diversos personagens aí da obra de One Piece, né? Vocês podem fazer uma comp bem legal. Mas tirando o fato, né? Que a Bandai, ela não dá muito diamante, não. Então tem que se acostumar, né? Tem que economizar diamante, tá, pessoal? Eu fiz a besteira de gastar. E agora a gente vem aquele arrependimento, né? A gente aprende com os nossos erros, tá? Então a partir dali, pessoal, eu comecei a jogar. Comecei a economizar diamante e trazer conteúdo desse jogo. Conhecer mais a fundo, né? Principalmente as medalhas, que são as coisas mais importantes aqui do jogo, né? Fazer medalha aqui no jogo é o mais essencial, né? Porque daí com as medalhas você vai upando os seus personagens, tá? Vai ficando mais forte na ranqueada. Então a minha rotina de jogo, pessoal, eu jogo também aí ranqueada, né? Entrou ali, deu as 16 horas ali, 4 horas mais ou menos, né? Que ele reseta o jogo. Entrou, joguei aquela ranqueada, finalizei ali a bainha do baú. E daí eu vou sair aqui, ó, e jogo mais aí o evento só pra finalizar, né? Porque é pouco diamante, né? Eu ia falar muito aqui, mas é real que é pouco diamante. Mas conforme você vai jogando, né? Vai economizando aí, você consegue pegar uma quantidade legal de diamante. No decorrer do ano, né? A Bandai vai trazendo diamante, aniversário. Então a gente aproveita desse jeito, né? Nunca gastei um real nesse jogo, né? E até hoje eu tô com bastante personagens legais aí na conta. Não vou falar que a conta é a melhor, porque ela não é. Tem outras contas melhores que a minha, mas eu fico muito feliz aí, né? De tá pegando diversos personagens que hoje em dia, né? Estariam bem mais caros, né? Se voltarem aqui no jogo, né? Dependendo do personagem, tá? Tem personagem que volta aí bem mais barato, tá? Então assim, a gente acaba economizando o nosso diamante, né? E também, né? A forma que eu conheci One Piece, né? Foi porque a galera falava muito, né? Pra eu assistir. Então eu acabei gostando muito, né? E hoje em dia eu sou muito fã de One Piece. Tanto que o canal já até mudou de foto, né? Que tal Portugal de Ace? Que é o meu personagem favorito, né? Aí da obra de One Piece. Tirando o fato aí do Akane, né? A gente não vai dar spoiler mais, né? Aconteceu aquela coisa bem triste. Mas agora saber que o banner dele vai chegar aqui no jogo e não ter diamante pra simonar é mais triste ainda, né? Bom, pessoal, pro vídeo não ficar prolongado, né? Pra não ficar enrolando muito, né? Quero agradecer muito mesmo aí todo o apoio de vocês aqui no canal, né? Com o vídeo aí de One Piece, né? E também com os outros conteúdos do canal. Eu sei que a maioria da galera quer muito que eu traga aí o vídeo de My Hero Academia no canal. Mas eu espero que vocês entendam o meu lado, né? Eu jogo no celular, então não tem muita memória. Eu tenho que calcular muito bem, né? O vídeo que eu vou estar trazendo aqui do canal. Mas independente de qualquer coisa, eu nunca desisti. Eu nunca desanimei aqui realmente do conteúdo. E independente da gente estar bom ou também tiver um momento ruim, a gente vai continuar, né? Trazendo o conteúdo pra vocês. E é claro, sempre melhorando cada vídeo que a gente traz no canal, né? Então, o especial realmente aqui é isso, né? A gente poder estar fazendo algo que a gente gosta, né? E principalmente, né? Agradecer toda a galera que acompanha aqui o canal, né? A gosta do conteúdo. E também não ligar muito, né? Porque a minha dicção, rapaziada, vocês já viram diversos vídeos que não é muito boa. Mas eu acho que o mais importante é você, você mesmo, né? Não ser outra pessoa, né? Então, as pessoas vão gostar de você da maneira que você é, tá? Então, esse aqui é o meu jeito de gravar, né? Então, no decorrer, a gente vai melhorar os conteúdos. Vai melhorar também o setup, né? Atualmente, eu tô com o celular. Tô gravando aqui também com o cabozinho, né? Com o fone. Mas é isso que eu tenho, né? Então, a gente fica feliz aí com o que a gente tem. Mas a gente vai melhorar com certeza, né? Então, é só a gente não desanimar. E é claro, né? Com o apoio de vocês, a gente consegue ir mais longe, beleza? Então, rapaziada, final de ano chegando aí. Muito obrigado mesmo aí. De verdade, novamente, eu sei que agradeço diversas vezes. Mas não tem como, né? Tem que agradecer demais, tá? Então, eu desejo aí boas festas pra vocês, tá? De feliz ano novo, né? Final de ano aí chegando. E nada melhor do que um vídeo aí pra vocês de final de ano mostrando a minha conta Feature Play, beleza? Então, boa festa. Bom final de ano. Curte aí com a família, com seus amigos. Tamo junto. Vejo vocês em 2024. Fui!